A gente fala sobre as ruas de Três Lagoas, endereços. Outro problema também, né, gente, porque localizar o endereço aqui em Três Lagoas não é fácil não, hein? Três Lagoas tem mais de 500 ruas, você sabia disso? Pois é, o grande problema enfrentado aqui na cidade, gente, é a troca de nomes de ruas. Veja na reportagem. Localizar endereço em Três Lagoas não é tarefa simples. A falta de identificação das ruas, algumas com duplicidade de nomes, números desordenados, entre outras irregularidades, são algumas das situações que se arrastam há anos na cidade. Seu vídeo Lopes é técnico em agropecuário e topógrafo e conhece bem os problemas de endereços em Três Lagoas. Há anos ele confecciona mapa de Três Lagoas. E diante de tantas dúvidas e questionamentos sobre ruas da cidade, o vídeo chegou a escrever um livro sobre a história de Três Lagoas. Aí me surgiu a ideia de escrever um livro sobre o Três Lagoas. Então foram oito anos de pesquisa, em 2009 lancei o livro sobre o Três Lagoas e junto veio, no encarte, veio o mapa da cidade daquela época. E lá para cá, então, eu comecei a todo ano lançar o novo mapa da cidade, atualizando e lançando, busco parceria no comércio e venho lançando até então. Aí, em 2018 foi o último, em 2019 eu preparei, mas veio a pandemia. Aí tive que segurar e agora a procura foi muito e lancei. Esse aqui, normalmente, aqui, a nova edição, que eu conferi agora, em maio agora, eu fui no novo levantamento das ruas da cidade, fui na Câmara, na Prefeitura, fui levantando de todas as leis das ruas que existem, quais as leis, e coloquei no mapa atualizando, novamente. Então, por isso que eu sei que hoje tem quase 500 ruas. Inclusive, eu tenho em casa todas as leis das ruas, o nome, e onde fala que a rua tal passa a determinar ser a rua tal. A falta de endereço correto em Três Lagoas dificulta, inclusive, na entrega de correspondências, uma das questões que tem gerado muitas reclamações em Três Lagoas. Aqui no bairro Montanino, por exemplo, os moradores nem correspondências recebem. Isso é um caso sério hoje para nós aqui, né? Até para quem mora. Hoje, por exemplo, na sua casa, pode vir a água com o endereço, a rua tal, a mesma coisa que tem com o telefone, com o outro. Às vezes o número é o mesmo, mas a rua é diferente. Por quê? Porque eu acho, opinião minha, que assim que cria a lei, dando a ordem nação, só que não comunica a CNSU, não comunica o Correio, não comunica a própria população, a Electro. Inclusive, hoje, em Três Lagoas, o número que o pessoal usa é o número que a Electro, o Alé coloca. Então, não tem um padrão assim. A prefeitura, por exemplo, não coloca o número. A Electro, o Alé coloca, então, e segue aquele, o Correio aproveita do trabalho da Electro. Outro problema enfrentado em Três Lagoas são as mudanças de nomes de ruas conhecidas. Assim que cria-se uma lei, dando na ordenação, eu não sou contra isso aí, né? A não ser que já uma lei, a rua antiga, que tem que ficar, não pode mudar, mas tirar não daquela lei, daquela rua, e colocar uma outra. Assim como, por exemplo, tem a rua Abel de Mendes, estão colocando uma outra lá. Eu tenho cópia da lei, a própria Câmara me forneceu. A outra, Darcy Pio, a rua Coronel João Batista Figueiras. Então, eu não sei se é de uma altura para lá, mas só que a lei não fala se me entregaram. Há mais de 10 anos, a prefeitura tenta regularizar a denominação de ruas em Três Lagoas. Para isso, definiu que o marco zero da cidade é o cruzamento das avenidas Rosário Congro e Filinto Miller. A partir deste ponto de referência, ocorreria o ordenamento da numeração dos imóveis. Por isso, as ruas que cruzam a avenida Filinto Miller, com o mesmo nome, deveriam ter um dos lados, lado do centro ou lado do bairro Interlagos, em direção à Lagoa Maior, alterado. Algumas mudanças ocorreram, mas outras vias continuam sem alteração. Mas, para o vídeo, só isso não basta. Não adianta mudar. Tem que mudar e comunicar com a população. Mandar uma carta para todos. Porque uma lei para você mudar uma rua hoje, fica uns 10 anos para a pessoa esquecer a outra. Então, para ser a coisa mais marcante, teria que fazer isso aí.